Música Agradecemos primeiramente a Deus Para não se encontrar mais dentro desse lugar Na santa e recolhimento Um centro de acolhimento Agradecemos a associação Adriana Mamo Nijon Quem chama associação Adriana Mamo Nijon? Agradecemos a Luanda Agradecemos a Luanda Agradecemos a Kakuaku Agradecemos a Belo Mundo Agradecemos a Belo Mundo A associação Avisão A associação A associação 108 de militação É uma associação não governamental É para ajudar Essas crianças abandonadas As crianças que dormem na rua O nosso objetivo é Criar os órfãos Ajudar os filhos Que são inúteis na sociedade Para mais serem úteis É o objetivo da nossa associação Ajudar as crianças em todas as formas Domaine social Culturais Cultural Espiritual Todas as formas De ajudar as crianças Estamos dentro do nosso centro aqui É por isso estamos a dar anúncio Toda pessoa que está assistindo esse vídeo Partudo no mundo inteiro Toda parte do mundo Se você acolhe essa nossa mensagem Para você poder ajudar as crianças No seu pão No seu arroz Para ajudar essas crianças Como se forem alguém dentro da sociedade Deus não vai te esquecer É por isso estamos aqui Temos a precisar de ajuda Todas as pessoas que têm esse coração Para nos ajudar Temos esse contact Que possa fazer para vocês Temos o contact Temos o número de telefone 934 Código de Nabisso Primeiro métro código de Angola 00244 00244 934 934 30 30 96 23 23 23 934 30 94 0000 Também pode nos contactar através do e-mail fadianoorfelin fadianoorfelin arroba arroba gmail.com 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 Todos apenas vão contactar nos nossos alibandas Também temos outros contactos fora Ou vão negociar nos nossos alibandas Que outros irmãos também podem nos ajudar Temos contactos que estão fora Temos irmãos que estão na Europa O seu contacto é mais 33 65 65 26 26 00 00 09 03 3 Para as pessoas que estão na Europa Para as pessoas que estão na Europa Para as pessoas que estão na América Usando contacto a plus 1 Temos o contacto mais 1 206 206 23 23 17 17 17 000 33 10 0 33 0 0 33 0 33 0 0 0 0 0 0 0 Vamos lançar o nosso apelo Queremos entrar dentro Para ver as crianças Dentro do nosso centro Adriano Mambo e Nijon Ok. Do Koti Nakati É... 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 Eles estão aqui acompanhando o maiz Também trouxe maonense Maiz Fuba de milho Deus não vai faltar de Deus a benção Essas foram as palavras de agradecimento Que nós mandamos nosso papai Nos nossos corações digamos Deus a benção O que dá aos orfãos fazem prestar a Deus Deixa que Deus te paga mais O bom coração que você tem Deus que te dá mais Sabemos que pela próxima vamos receber mais do que isso Tudo o que nós tínhamos para falar Eu sou chamado do papai Guilherme Mané Ceng Deus que nos agradece A minha vinda não vi de mão abanadas Não é aqui na Eu não vou lá preparar aqui Pô na chica na cacaufeira As coisas que eu... O pastor Eu não vou ver a disposição Eu sou capaz de ver Eu sou capaz de ver Me chamar sua atenção para mim Eu preciso de ti Senhor Eu preciso desvio mais Sou pretendo demais Me dar a tua paz Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com a minha cultura Para todas as feridas Mexe com a tesouridade Eu amo somente as feridas O que eu sei é o meu rei Fazer com o bem-concentrado na vida Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com a minha estrutura Para todas as feridas Quem tem um amigo como eu 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 Quem tem um amigo sempre foi desvendido Eu sou o sol Eu amo somente as feridas Eu sou o sol Para todas as feridas Mexe com a tesouridade Eu amo somente as feridas Acesse o nosso canal. Acesse o canal. Acesse o canal.